Olá meus amigos, tudo bem? Primeiramente queria contar para vocês que eu decidi gravar e publicar os vídeos de uma maneira mais informal, mais dentro da minha rotina, porque é muita correria como todos vocês que estão no mercado. Então eu sempre estou viajando e congresso, palestra, consultoria, evento. Hoje, inclusive, estou aqui na cidade, na belíssima Blumenau, participando da reunião da ABF Sul, que foi na fábrica da Hering. Foi muito bacana conhecer a fábrica, conhecer o processo, o modelo de franquia deles e, além disso, conversar com muitos franqueadores e consultores. Sempre é um grande aprendizado e é uma grande evolução do modelo em si de franquias no país. Então, aproveito, eu decidi aproveitar esses momentos para gravar, mesmo que sem estar no estúdio, com todo o cuidado com o áudio e com o vídeo, mas mantendo o cuidado com o conteúdo. Então, por favor, me diga o que você acha dessa ideia, se tem a ver, se não tem a ver, deixe nos comentários se eu devo continuar gravando mesmo assim ou se é melhor parar e voltar para o estilo tradicional Para eu saber qual que é o melhor caminho. Acabam chegando muitas perguntas e eu quero respondê-las com velocidade, por isso que eu tomei essa decisão. Aproveitando, então, já essa questão das perguntas e da reunião que nós tivemos, a questão é a seguinte, é uma pergunta que eu recebi da Vanessa, num outro vídeo, ela tem a seguinte preocupação, ela faz um processo produtivo, um pouco mais artesanal e ela desenvolveu uma técnica diferente e a pergunta é, como que eu protejo isso? Como que eu vou garantir que o franqueado não vai copiar e não vai sair da rede e vai montar uma empresa concorrente? Primeiro, infelizmente a gente não tem como garantir isso, não tem como ter essa segurança. Por quê? Porque o processo de patente, de um processo produtivo ou mesmo de um produto, é bastante complexo, tem um custo, tem um tempo, tem um conhecimento e tem alguns requisitos. Realmente você tem que provar que aquilo ali é uma diferença, é efetivamente uma inovação que merece ter uma patente protegida e isso não é tão fácil. Mesmo que você consiga, o que acontece? Pode ser que uma outra empresa melhore um pouco, torne aquele processo ou aquele produto um pouco diferente e consiga já sair do que é protegido pela patente. Então, a notícia negativa é que não dá para proteger isso de uma maneira muito simples, não. Mas a notícia positiva é que tem como a gente mesmo aproveitar esse diferencial, essa inovação, como se posicionando no mercado. Então, se você tem um produto legal, um processo bacana, que é realmente diferente e agrega valor para o consumidor final, você precisa se posicionar no mercado, crescer rápido, tomar espaço e ser realmente reconhecido como o idealizador, o inventor ou a pessoa, a empresa de referência nesse produto, nesse processo produtivo. E é uma das melhores formas para conseguir isso, é justamente o crescimento e aí usando o sistema de franchise é uma boa opção porque o investimento para montar as outras unidades vem dos franqueados. Então, você não precisa ter um capital tão grande para montar 10 unidades, 20 unidades, porque os franqueados que eu investi, claro, você precisa investir no teu processo de formatação, isso tem um custo, mas é menor do que você normalmente ter que abrir 10, 20 lojas próprias. E também a possibilidade de ter várias pessoas ajudando na gestão, cada uma cuidando da sua unidade, mas todas com a sua marca, todos com o seu processo produtivo, com o seu produto inovador. Então, não se desespere no sentido de não poder proteger, mas sim crie um modelo que ele faça sentido para o franqueado, que o franqueado ganhe dinheiro e que ele veja sentido estar fazendo parte daquela rede. E assim, vai ser pouco provável que eles queiram sair do teu negócio. Se você fez um negócio que ele aprendeu, então ele quer sair, então o teu modelo não está bem bacana ainda. O teu modelo ainda não está bem estruturado, porque só ele aprender e fazer ele já vai querer sair. Então, daí seria melhor talvez vender um curso para ensinar isso, certo? A gente, nós como franqueadores, podemos oferecer muito mais. Tem muita coisa que a gente pode oferecer, mas tem que modelar bem esse negócio. Inclusive, daí para proteger, fica mais fácil se você e essa pessoa for um franqueado que sair da tua rede, do que você ter 10 unidades e um monte de funcionário. Por quê? Porque na franquia, no contato de franquia, você pode colocar uma cláusula de não concorrência, o de não concorrência desleal. Isso é bem bacana. Inclusive, na nossa reunião de hoje, tivemos a apresentação do advogado Alexandre Davi, que ele fez todo um estudo, o mestrado dele foi com base nessa cláusula. Então, é uma questão muito importante, muito séria, que a franquia te dá esse direito de você colocar uma cláusula que se ele deixou de ser teu franqueado, ele não pode competir com você por um tempo. Tem muitos detalhes aí, mas isso já fica assunto para um outro vídeo, certo? Então, resumindo, como que eu faço para proteger a minha inovação de um modelo diferente, de um produto diferente, de um negócio diferente? Cara, seja rápido, cresça bem, faça um bom trabalho de marketing e conquiste o seu mercado. Porque, de outra forma, é muito difícil, talvez você gaste tempo, energia, dinheiro e você não consiga se proteger, certo? E para a franquia, aí a franquia pode te ajudar bastante nesse crescimento. Valeu? Então, não esqueça de curtir o canal, se inscrever e deixar seu feedback se você gostou desse vídeo mais informal ou não. E também, se tiver dúvidas, perguntas, deixa aí nos comentários que eu vou te responder ou fazer um vídeo para tentar esclarecer as questões do mundo dos negócios e das franquias. Valeu? Obrigado e até a próxima. Grande abraço!